Ó fia, ó, chama aquela mina lá, ó, chamaram, chamaram, falei Ê, tá me pensando, continua aguentando, isso é refe nacional, foi mal Liga, liga, liga Ei, 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 ei Se o assunto é quente procuro ser queita somando, falo pra dinheiro tem o tipo coreano, ele é caro E a prostituição é um bom negócio, e faz empolva sem cliente, refiro seus olhos Se o assunto é dinheiro, São Paulo é assim, geniagrana gera grana no banco, só foi difícil Fazendo o contrário do que o sistema quer, empreendedor do que se o sistema fica nas pés É a minha matemática, deixa que eu explico Dinheiro não te pido, vem cá, como te frigo Quando tudo é dinheiro, você tem que estar ligeiro Porque busque jogar, quem sabe qual é o brinquedo? Me põe o dinheiro quando dá pra empanjar Eu dou dinheiro pra cá, dá pra depois dela me dar Não importa se são só, e vocês são reais Dinheiro na minha conta, mano, nunca é demais São tu gente! São tu gente, os pagadores vai achar E solta, solta o quente, e solta, solta o quente Solta o quente pros vagabona inven Chillar E solta, solta o quente, os pagadores van Chillar Solta o quente pros vagabona in Authority É tu par食ais? Ei! E lembre-se o quente Não chega a gente, a gente assim Configura dela, sabe que eu pago a busca E a grana é minha, e a soia brilha, o meu relógio não fala mais chama, senão chama a terra E a grana é limpa, e a grana é a sua quereria, e a grana é fostrujada, vai na cima, vai na fela Sente o drama, negou, chica de drama, negou E seu primo viu a grana logo que o pai me ligou E seu primo, e seu primo, e seu primo E seu primo, e seu primo Quando o norte levantou, os lados já respiram Estilo mafioso, mano, não fica gelado Só quero curtir o baile com o menino e o voto pesado Só o pesado, ajusta o braço, ajusta o braço Põe dinheiro na minha conta, na cama, boia piada Sente o peso, sente o peso, vários pilares Eu vou pedir, eu te amo, se o dinheiro farra-se Namorado, pro vagabundo empanjar E solta, solta o cash, escalsa, solta o cash, cash Solta o cash, cash, vagabundo empanjar E solta, solta o cash, cash Se eu dou lá esse boda, pode entrar, se der E solta, solta o cash, solta o cash, cash Pode me dar aquele dedo, se quiser E solta, solta o cash, solta o cash, cash Eu quero, cash, 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 cash Eu quero, cash, cash, eu quero, cash, 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 cash Moito barulho para o rapaááááááááááá... Barulho para... Tchau, tchau.